Lá vem esse doente fazer lista de novo, pois é rapaziada, mais uma lista aqui no canal, 5 motivos pra você aí, você torcedor do Atlético, você torcedor do Furacão, deixar o like, se inscrever no canal, deixar o valeu, que é uma contribuição financeira que você pode deixar agora nos vídeos aqui do canal, e lá na KTO, utilizando o cupom 3 pontos pra mostrar pro pessoal da KTO que vale a pena, que a comunidade 3 pontos tá junto comigo, tá junto com a KTO, e 5 motivos também pra gente acreditar que o Atlético tem tudo pra fazer uma grande reta final de temporada, que é o momento mais sensível da temporada, se tu para pra pensar, né, é aquilo, não adianta você fazer um grande início de temporada se seu final de temporada for uma merda, e tem muitos times que eles desmoronam na reta final de temporada, o Atlético eu vejo uma projeção positiva, e é um mérito que eu sempre falo do Atlético, porque é um Atlético que dificilmente ele não vê uma perspectiva positiva, porque eu dava tanta porrada no trabalho do Turro e do Filipão, porque eu não sentia essa projeção, porque eu não tinha essa perspectiva de ver um Atlético melhorando, com Wesley, com esse elenco, com as coisas que vem acontecendo no clube, principalmente nos últimos dias, eu acho que essa projeção ela volta a existir, é a famosa luz do fim do túnel brilhando de maneira mais clara, ah Thiago, mas o que que o Atlético ele pode brigar até a reta final do campeonato? Cara, tem muito ponto em disputa, não vou falar em título, porque acho que em título é até um pouco vender mentira aqui pra vocês, eu não quero isso, mas falando sobre situações positivas, acho que dá pra brigar pra um G4, ah Thiago, mas você até outro dia falou que tava preocupado em relação até em G8, cara, é porque eu tô dividido, ao mesmo tempo que eu tenho medo do Atlético voltar numa rota de não conseguir as vitórias, e essa porcentagem dentro de mim dá pra dizer que é uns 10%, eu tenho 90% falando, cara, o Atlético tem tudo pra fazer uma boa reta final de temporada, tá? Então, eu tô nessa balança, 90% confiante, 10% receoso, e vocês vão entender meus 90% de confiança, eu vou tentar explicar pra vocês, tá bom? Então, o motivo de número 5, ele é bem claro e a gente vem batendo na tecla dele há bastante tempo, que é a volta dos desfalques, né? O Atlético nesse período, o Wesley Carvalho, ele teve muitos desfalques, cara, muita gente vem criticando o Wesley, mas eu acho que é um ponto que a gente precisa passar por esse cenário pra avaliar o trabalho do Wesley. Não tendo Pedro Henrique, não tendo Fernando, não tendo Bento, não tendo Canobi, não tendo Vitor Roque, não tendo Fernandinho, não tendo Alex Santana, não tendo Romulo, não tendo William Bigode, é natural que o time auxílio. Cara, num campeonato brasileiro que você precisa do máximo pra render, quando em alguns momentos você não tem 4, 5, 6 jogadores, e jogadores de uma relevância muito grande, seu time tende a cair de desempenho. E olha que eu nem acho que o Atlético caiu de desempenho, talvez o Atlético tenha tido menos resultados do que ele imaginava. Caiu de desempenho eu acho que não, mas agora tá todo mundo à disposição. Isso vem sendo muito positivo, sabe? Óbvio que a volta de um Fernandinho, de um Canobi, de um Vitor Roque, ela fala por si só. Mas cara, a volta de um William, a volta de um Alex, contra o Flamengo nos ajudaram pra cacete, sabe? A volta de um Romulo é uma opção. Então o Atlético vai tendo seu grupo mais encorpado. E cara, a gente perdeu muitos pontos na reta final de jogos, né? Por exemplo, contra um Santos, se tivesse um Alex Santana, se tivesse um William Bigode pra segurar mais a bola, será que a gente não teria vencido o jogo? Contra um Goiás, se a gente não tivesse, pô, um Alex pra competir mais, sabe? Se você tivesse, sei lá, enfim, esses jogadores que tão retornando aí, eu acho que a pontuação poderia ter sido diferente. Ainda tem o Christian, tá? Ainda tem o Christian, que vai ser um reforço pra reta final, pro sprint final de temporada. Tô acreditando muito que o Christian vai voltar muito bem. O Christian que já tá um bom tempo parado, deve voltar final de outubro, começo de novembro. Interessante. Número quatro, algo que a gente já conversou, inclusive, hoje, que eu acho um dos grandes motivos pra gente estar confiante, que é em relação ao mental, né? O mental da equipe, depois das eliminações, ele bambiu. E assim, sempre foi algo muito forte do Atlético. O Atlético voltar a ter um mental forte, o Atlético voltar a ser o time mais argentino do Brasil, cara, é importante. Contra o Flamengo mesmo, em vários e vários e vários momentos, eu olhei pro campo e eu vi, cara, um Atlético catimbando, um Atlético sabendo esfrerar o jogo, um Atlético sabendo esfrerar os bons momentos do Flamengo. E acho que até a expulsão do Gabigol é um exemplo disso. Nos últimos jogos, a gente vinha tendo jogadores expulsos, e contra o Flamengo, não. Enquanto o Flamengo, a gente conseguiu cavar uma expulsão ali. Isso porque o jogo tava enervando pro lado dos caras, e a gente conseguiu fazer um bom jogo. sendo efetivo nas chances que a gente apareceu, mas principalmente sabendo cadenciar bem a partida. Às vezes o jogo, você não precisa fazer uma partida perfeita. Você precisa fazer uma partida correta. Uma partida onde você interpreta bem a ação. E acho que o Atlético, ele tá nesse caminho positivo, sabe? Número 3. Jogadores crescendo de rendimento no momento certo. Kaká crescendo de rendimento. Esquivel crescendo de rendimento. Querendo ou não, o Hugo Moura crescendo de rendimento. Espero que o Vitor Bueno consiga crescer de rendimento a mais longo prazo. Zapele, Canobi, Coelho, o Vitor Roque voltando a marcar depois de um certo jejum. Isso tudo eu acho que vai muito de encontro ao trabalho do Wesley ao modelo de jogo do Atlético. Sabe? Porque era muito difícil a maioria desses jogadores render o máximo no antigo trabalho. Vitor Bueno tinha que correr atrás dos outros o tempo inteiro. Zapele, naturalmente, seria uma peça pouco valorizada, porque teria que correr atrás dos outros o tempo inteiro. Canobi e o Coelho marcando no bloco baixíssimo. A partir do momento que você tem esses caras encaixando no modelo de jogo, confortáveis no modelo de jogo, é a coisa mais natural do mundo que o Atlético volte a dar boas respostas. É a coisa mais natural do mundo que, individualmente, a gente veja esses jogadores rendendo e o coletivo está diretamente ligado ao individual. Sabe? Por exemplo, o Canobi. O Canobi vem sendo um cara que... Não é só o cara do gol. É um cara que vem dando assistência. É um cara que vem sofrendo pênalti. É um cara que dá pré-assistência. O próprio Zapele. Cara, é um cara que pressiona, tem a capacidade de passe. Vitor Bueno. Sabe? Então, é um Atlético que individualmente cresce, paralelamente, coletivamente cresce, num momento importante, num momento onde as individualidades, elas chamam ainda mais atenção. Porque o nível de equilíbrio do campeonato, ele fica mais forte num momento onde os times lá de baixo, que no primeiro turno poderiam ser presas fáceis, eles estão começando a ficar desesperados com o risco de rebaixamento. Então, o que que isso acaba acontecendo? Aumenta o nível de competitividade dessas equipes inferiores. Dois. Os reforços do meio de ano entrando e colaborando cada vez mais com o time. A gente já citou aqui os três. Zapele, Kaká e Esquivel, Vidal. Infelizmente, ele não vai poder nos ajudar até a reta final da temporada. Ainda tem a chance do Bruno Pérez entrar. E acho que vem tendo impacto direto no time, cara. O Esquivel e o Kaká, defensivamente. O Esquivel é um lateral muito correto, com muita capacidade de construir. Um lateral que vai bem nos duelos individuais. Acabou de voltar da seleção argentina, onde agradou o técnico da seleção argentina, minha rapaziada. O Kaká, acho que não precisa nem falar, vem sendo um dos nossos melhores jogadores. O impacto que o Kaká teve na zaga do Atlético, acho que ninguém imaginava. Posicionamento, velocidade, duelos individuais. É um pouco impressionante quanto o Kaká vem bem. Quanto o Kaká vem fazendo partidas consistentes. E o Zapele, entregando talento, entregando individualidade, entregando capacidade de passe mais à frente, capacidade de reter bola. calma, boa interpretação de jogo. O Zapele tem algo que o Christian e o Fernandes têm, que é direcionar bem o jogo. Porque, às vezes, tem alguns jogadores do Atlético, inclusive o Vidal tinha isso, me irritava um pouco. O lado esquerdo está congestionado, o lado direito está livre. Ele manda a bola para o lado esquerdo. O Zapele tem um bom GPS, sabe? E acho que vai nos ajudar muito ainda essa temporada. Então, assim, o mercado do Atlético. Acho que a gente tem que dar parabéns para o Alexandre Matos. Parabéns ao grupo de gestão ali de mercado, porque realmente foi extremamente expressivo. E para terminar, cara, uma competição só para focar, né? Uma competição só para focar. Eu acho isso fundamental que a gente veja o Campeonato Brasileiro como nossa grande prioridade. Tudo passa pelo Campeonato Brasileiro, rapaziada. 2024 passa pelo Campeonato Brasileiro. Premiação passa pelo Campeonato Brasileiro. Grau de investimento passa pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Atlético, ele tem a opção. Se ele faz uma grande reta final de Campeonato Brasileiro, os jogadores ganham mais dinheiro, os jogadores vão ter um calendário melhor na temporada que vem, o clube vai ter um calendário melhor na temporada que vem. Se o Atlético faz uma reta final de Campeonato Brasileiro péssima, mesmo só tendo uma competição, isso tudo vai ser pior para os caras. Então, assim, ou joga a bola, ou eles vão sofrer tanto quanto. Repito, o Atlético tem obrigação de estar na próxima Libertadores como de obrigação de se classificar contra o Bolívar. Não se classificou? Acontece. Mas a obrigação, ela existia. E é isso. Valeu, pessoal? Valeu? Espero que vocês tenham gostado dos cinco motivos. Como eu sempre falo para vocês, o campo fala. Eu já estava, de certa maneira, animado pelo trabalho que vinha acontecendo no Atlético, né? Depois da vitória contra o Flamengo, é impossível não estar mais animado. Eu acho que o time já jogava melhor, acho que o time já era mais agressivo, acho que o time já tinha a bola de maneira mais confortável. Depois do jogo contra o Flamengo, cara, é difícil, é difícil. Foi uma vitória bem legal. E esse time, ele tem potencial, velho. Esse time, ele já faz muita coisa legal, mas esse time, ele tem potencial. Se aumentar um pouquinho o nível de competitividade, como aumentou contra o Flamengo, ser um pouquinho mais malandro, isso vem muito da cabeça. Esse time, ele tem chance de, como eu falei, não sei brigar pelo quê, mas brigar firme no Campeonato Brasileiro.